Programa Cidade Show, oferecimento, favoreto, materiais de construção, tudo para a sua obra. PZ pré-moldados, há 11 anos no mercado. Doutor Hérnia, tratamento de hérnia de disco. Clínica Sandrin, oftalmologia e microcirurgia dos olhos. Tectos Incorporações, nosso negócio é construir o seu patrimônio. Madeireira Catarinense, com a madeira certa você tem a liberdade de sonhar e realizar. Clube Chapecoense, faça parte desta família e associe-se ao clube do seu coração. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. RC Piscinas, curto outono em uma piscina aquecida. Chapecó na TV está começando aqui pela Record News. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar conosco em mais um programa. Hoje vamos mostrar Chapecó, a quinta maior cidade do estado aqui de Santa Catarina. Uma cidade com 210 mil habitantes. Gente, olha, muitas atrações turísticas, muitas belezas naturais para você acompanhar aqui em Chapecó. E para você que quer conhecer a cidade, nós vamos apresentar um pouquinho sobre as empresas que fazem a cidade crescer. Um pouquinho também dos pontos turísticos. E um dos pontos turísticos de Chapecó é onde nós estamos agora, que é na Arena Condá, que é o time oficial do Chapecoense. Então, nesse programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais sobre Chapecó aqui no Chapecó na TV. Sabe por quê? Porque ele é feito para você. Não saia daí. O programa Chapecó na TV está só começando. O programa Chapecó na TV está só começando. O amor não pede licença, quando eu estava completamente apaixonado. É difícil explicar o que aconteceu. Algumas coisas parecem não ter explicação mesmo. O amor não é amor quando se desiste. O amor supera as dificuldades. É um arquiteto que nos move. E nos faz encarar nossos medos com bravura. Não se transforma de hora em hora. E esse sentimento a gente leva pra vida toda. A Chapecoense é o time de coração de todos os brasileiros. Somos todos Chape. Somos todos Chape. Somos todos Chape. Somos todos Chape. E pra você que está assistindo o programa Cidade Show aqui pela Record News, estamos dando continuidade ao nosso programa gravado especialmente aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Então a partir de agora você vai conhecer algumas empresas que fazem parte do crescimento da cidade de Chapecó, que fazem parte do crescimento da cidade, juntamente com os empresários que estão conosco aqui no programa Cidade Show. Então agora você vai conferir um pouquinho das empresas que giram, que fazem os negócios acontecerem aqui na cidade de Chapecó. O programa Cidade Show está só começando. Agora pra você que chegou aqui no Chapecó na TV, vamos falar sobre chá chileno. Queridos, temos um atendimento amplo em todo o estado de Santa Catarina, do sul, do sudeste e do Brasil. Entre em contato conosco. Teremos o prazer de atender você na melhor forma do seu mercado, atendendo todo o leque que você precisa referente a chá, tendo o melhor chá do Brasil na sua mesa, na sua xícara, pro seu cliente. Não perca. Entre em contato agora mesmo com o chá chileno aqui de Chapecó. É o Chapecó na TV mostrando as melhores empresas aqui de Chapecó. Agora vamos trazer mais uma novidade pra você. Estamos aqui com o doutor Christian, da Clínica Integrada. A Clínica Integrada está em Chapecó há mais de 20 anos. Nesse período a gente conseguiu trazer cada vez mais especialidades, mais tratamentos, não só pela parte estética, mas também pela parte mental da população chapecoense. Temos também um tratamento especial para os pacientes obesos, onde nós temos um programa de alimentação, nós temos uma avaliação através de bioimpedância. Tudo isso você encontra aqui na Clínica Integrada. Esperamos por você. Todo tipo de tratamento você encontra aqui na OdontoSan. Desde você quiser fazer um tratamento de canal, colocar teu aparelho, tratamento de implante, atender criança, quer odonto-pediatria, você quer colocar lente de contato, faceira, qualidade, profissionais capacitados, altamente tecnológicos. Hoje a gente exerce todo tipo de tratamento odontológico. Há oito anos em Chapecó, levando odontologia moderna a seu alcance. Ligue e faça já o seu orçamento sem compromisso. A coluna vertebral é composta de aproximadamente 32 vértebras. Má postura, sedentarismo e outras situações comportamentais podem causar desgaste e provocar a hérnia de disco, gerando dores na coluna, pernas e braços. Para eliminar este desconforto, que nasceu a franquia Doutor Hérnia. Com técnicas manuais de ajuste do aparelho locomotor e equipamentos de última geração, o protocolo é eficaz no tratamento de hérnias discais lombares e cervicais. Doutor Hérnia, marque já sua avaliação. A você que está construindo, a você que vai construir, eu estou aqui na PZ Pré-Moldados. Para você que mora em Chapecó ou na região, a empresa também conta com uma frota própria de caminhões. Ligue agora, 0 operadora 49, muito fácil, 3329, 2322. A sua obra com qualidade na PZ Pré-Moldados. Aproveite, vem para cá. Eu gostaria de agradecer a todos que confiaram na PZ Pré-Moldados e parabenizar a Chapecó pelos 100 anos. Para você que não conhece a EFAPET, a gente está aqui para fazer um convite, para você vir conhecer a nossa loja, o nosso banho e tosa e o nosso consultório. Vem para a EFAPET, venha conhecer o nosso serviço. O câncer de anos é o segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres e o terceiro em relação aos homens. Fique tranquilo fazendo um exame preventivo. A Proctoclínica atua 18 anos no Oeste Catarinense com equipamentos de ponta e profissionais altamente capacitados, realizando exames preventivos e tratamentos em doenças do intestino grosso, colo e ânus. Proctoclínica. Fone 49-3323-5802. Chapecó na TV. Ao meio dia, para você que está assistindo nosso programa em todo o estado de Santa Catarina, um super abraço para você. E agora, nós vamos falar sobre saúde bucal. Nós vamos falar sobre odontologia avançada. Nós estamos aqui na Clínica Parisotto. Gente, olha, tem uma estrutura completa para você. Basicamente, a gente gosta de pensar que a odontologia não é feita apenas para a boca, mas sim para pessoas. A gente acredita no atendimento humanitário e ao mesmo tempo bastante versátil. Nós atendemos há bastante tempo, sempre procurando novas especialidades, sempre procurando nos aperfeiçoarmos, justamente para trazer o melhor possível para você e também um atendimento de amigo para amigo. E aqui você encontra esse atendimento realmente. Doutor Ayrton, hoje, quantos anos a criança já pode vir para fazer a prevenção na questão do tratamento dentário? Olha, normalmente a gente atende crianças a partir de dois anos, três anos, a gente já tem dado um atendimento. A questão de ortodontia, por exemplo, varia muito, porque cada caso é um caso diferente. Então, a gente procura acompanhar com panorâmicas a partir do início da sua dentição e cada caso varia. Doutor Ângelo, hoje a questão da dentição, hoje a questão do dente siso, não extrai, não extrai, é bom, não é bom? Na verdade, o siso talvez seja uma das grandes controvérsias na odontologia. A pia de regra, a gente sempre gosta de pensar em uma avaliação de caso a caso. No entanto, o siso é um dente que pode gerar muitos problemas na sua boca, desde infecções até, em alguns casos, ele pode se tornar até tumores benignos, de uma forma geral, que necessitam um tratamento mais invasivo. O siso, ele sempre deve ser avaliado. Mesmo que ele não tenha aparecido na sua boca, é muito importante você conversar com o dentista e ver onde ele pode estar, avaliar a situação dele, ver se tem uma necessidade de extração, se ele está lá, se não está. A conversa com o dentista sempre vale muito a pena para você ver, ponderar se é necessária a extração ou não, pesar os benefícios, os riscos, para ver se no final você deve extrair o teu dente do siso ou não. Doutor Ayrton, deve ser um prazer para você, uma satisfação ter um filho aqui tocando os negócios junto com você, isso é muito bacana, isso é muito legal ver seguindo o seu legado, né? Convido o pessoal para vir conhecer a clínica, conhecer os serviços, que com certeza vão se apaixonar porque é um atendimento humanizado e é a sua família atendendo a sua família que está em casa. É verdade, eu me orgulho também, apesar que eram outras épocas lá no interior, meu pai era aquele chamado dentista prático, então já vendo o meu pai essa vontade de trabalhar como dentista e trabalhar na boca das pessoas. Outra coisa que eu gostaria também de salientar, desculpa fazer fora da pergunta, que eu também sou odonto geriatra, que é uma especialização que tem poucos na cidade, que como tem odontos pediatras e como existem geriatras, também tem odontos geriatras. Por que alguém para atender idoso? Porque o idoso também tem necessidades diferentes de uma pessoa normal. Então a gente, eu acredito que seja o único odonto geriatra da cidade, tá? E é uma coisa que eu gostaria que as pessoas conhecessem. Nós temos um sonho de atender pessoas idosas. E é um prazer que vocês venham aqui, é feito o atendimento da minha família, minha esposa, meu filho, eu, temos mais duas secretárias, então a gente procura atender da melhor forma possível. E o avançado para nós não é só nós, na questão de odontologia. O nome avançado para nós vem porque nós acreditamos que o avançado é o nosso cliente. O convite foi feito, então você já sabe, quando estiver em Chapecó, uma clínica com toda a estrutura, como é que é o nome da clínica? Parizoto Odontologia Avançada. Convite está feito, vem pra cá. A Clínica Living conta com uma completa equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade e doenças do sistema digestório. São psicólogos, nutricionistas, cardiologistas, endocrinologistas e fonaudiólogos, além de modernos equipamentos para cirurgias do aparelho digestivo. Clínica Multidisciplinar Living, Avenida Porto Alegre, em frente ao pronto atendimento da Unimed, em Chapecó. A Ideja está no mercado desde 79. Nós temos exportado para vários países. A Ideja produz equipamentos para aves e suínos, no setor de criação e ambiência. E no setor de equipamentos de Perus, nós somos a empresa, no Brasil principalmente, a única autorizada para os produtores de Perus a fornecer o comedouro automático para Perus. Edej, há mais de 38 anos, levando equipamentos agrícolas para você. O Favareto Materiais de Construção é uma empresa familiar, que atua já há 27 anos no mercado. Desde o início da sua obra até o acabamento final, nós temos uma linha bem completa, capaz de atender as suas necessidades. O Favareto tem toda a linha de equipamentos para facilitar a vida do pedreiro, do construtor. Vem agora mesmo para o Favareto Materiais de Construção, que aqui você vai ter tudo para a sua casa. Estamos na Madeireira Catarinense, mais de 15 anos para você, sempre trazendo inovações. A Madeireira Catarinense oferece uma vasta opção de produtos, como decks, assoalhos, madeiras para pergolado, telhados. Todo o guia da construção você encontra aqui, com tudo o que você precisa para construir, reformar. Venham conhecer a Madeireira Catarinense. O convite está feito, é só você ligar e conhecer a Madeireira Catarinense. Olá pessoal, eu sou a Marina, fisioterapeuta da unidade via laser de Chapecó. Queria fazer um convite para vocês virem estar conhecendo a nossa unidade aqui. A gente trabalha com o laser de Alexandrite. Esse laser possui um diferencial que é o gás de criogênio, que vai estar tornando a sessão muito mais confortável. Então venha nos conhecer, estamos esperando por você. Via laser, simples, seguro e eficaz. Olá pessoal, somos aqui do Colonial Grill e convidamos você para saborar as deliciosas o cardápio, o almoço, saladas, buffet de pratos quentes e o rodízio de carne grelhadas. E à noite, um ótimo rodízio de pizza, forno a lenha e mais um buffet de salada. Venha conhecer, venha conhecer o restaurante Colonial Grill que vale a pena. Almoço grelhados, na janta, uma deliciosa pizza. Venha conhecer que vale a pena. Estaremos esperando. Colonial Grill, venha nos conhecer. A dezenove anos no mercado, a Clinicão oferece tudo para o seu pet, inclusive para animais silvestres. Temos rações, acessórios, hotel, taxidog, exames, consultas e plantão 24 horas. Baixe o aplicativo da Clinicão e ganhe de 10 a 20% de descontos na compra à vista. Clinicão, rua Rui Barbosa, no centro de Chapecó. A clínica Boniate dispõe de tecnologias que aumentam a qualidade e a eficiência nos tratamentos odontológicos, possibilitando a realização de dentes de porcelana com precisão digital em uma única consulta, além de confeccionar coroas, restaurações, facetas e lentes de contatos em uma mesma sessão, sem a necessidade de moldagem nem provisórios. Com resultados altamente estéticos, clinicamente seguros e comprovados cientificamente. Clínica Odontológica Boniate, fone 4933222530. Aqui na clínica cirúrgica Chapecó nós temos profissionais habilitados nessas áreas e que podem ajudar o paciente de uma maneira multidisciplinar. Nós trabalhamos com doenças do aparelho digestivo. São doenças que são comuns no nosso dia a dia. Cirurgias do refluxo gastroesofágico e outras cirurgias emergenciais, como apendicite, diverticulite, mas também com a parte clínica do paciente como um todo. Então sempre a gente procura o bem-estar do nosso paciente, acompanhando esse paciente desde o pré-operatório até um pós-operatório bem evoluído. Eu sou Domingos Pereira, médico veterinário responsável pela clínica veterinária Pet House. Aqui na Pet House você vai encontrar uma equipe onde possa prestar tudo o que há de melhor para que o seu pet, o seu amiguinho de estimação, possa ir para casa cada vez com mais saúde, com mais alegria, bem nutrido, imunizado, protegido, onde você possa ter a maior satisfação de ter o seu pet sempre ao seu lado. Eu sou a Valdo, companhia da beleza. Quero convidar todos vocês para virem aqui no salão, conhecer nosso trabalho, conhecer nossa estrutura, atendimento todo diferenciado, em breve novo endereço, com muitas novidades para você noiva, formanda, cliente, público em geral, para estar conhecendo o nosso trabalho. Companhia da beleza, espero por você. Programa Chapecó na TV, aqui pela Record News. Você já sabe, as empresas que fazem a diferença no ano de centenário de Chapecó. E hoje nós estamos conhecendo mais uma empresa que é destaque. Hoje nós estamos conhecendo a padaria e confeitaria Donana. Uma empresa que está há 25 anos no mercado, trazendo sempre qualidade e trazendo sempre inovação para você. Lembrando que às 7 horas da manhã já tem um café quentinho, com salgados, e tudo isso você vai encontrar aqui na padaria e confeitaria Donana. Paulo, quer dizer que há 25 anos o pessoal encontra uma variedade de produtos, vários horários. Como é que começa? Começa às 7 horas da manhã com um buffet enorme de café da manhã. Exatamente. Então nós temos essa tradição no café. A partir das 7 horas da manhã nós começamos a fornecer com o buffet montado, já toda a linha de pães quentinhos. O cliente pode chegar, já é servido, nós temos o café expresso, que é feito na hora, produtos todos fresquinhos. Então, de segunda a sábado, 7 horas nós abrimos, é servido esse buffet de café até às 11h15, depois entra o buffet de almoço, que nós começamos a servir também um almoço caseiro, uma comidinha bem preparada, com tempero bem caseirinho, assim, uma refeição também balanceada. E esse buffet fica até às 14 horas. Logo após, nós montamos novamente o buffet de café e ele fica até a fechar com sopas, salgados, um salaminho na chapa, polentinha, um queijinho. Muito bom o nosso café, bem apreciado aqui na cidade. Então a padaria e confeitaria Donana, além de cafés, doces, lanches, tem um maravilhoso almoço. Então, a lazer ou a negócios, você já sabe, o telefone está no vídeo, o site está no vídeo, padaria e confeitaria Donana, aqui em Chapecó, sendo destaque no Chapecó na TV. Eu gostaria de convidar a todos para vir conhecer a Sweet Dog. Tenho me especializado muito em dermatologia. Nossa clínica de Chapecó é especializada no banho terapêutico. Temos muitos outros serviços que vocês podem vir conferir, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem. Venha conhecer a Sweet Dog. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Record News. Gostaria de convidar vocês aí para conhecer o restaurante Calabria, na Fernando Machado, ao lado do Brasão, para conhecer nossas saladas, nosso bife de quentes. Os domingos com um delicioso churrasco, com leitão apuruuca. Você que vem aos domingos para os jogos da Chapecoense, a gente está aí também oferecendo nosso bife a vocês. Você que está vindo para a Chapecó está convidado para vir conhecer o Poço Gaúcho em anexo Hotel EFAP Center. Um hotel com padrões e estruturas de serviço que primam pela qualidade e um ótimo atendimento com preços que cabem no seu bolso. Então a sua melhor opção quando vir para a Chapecó, não deixe de nos visitar. Poço Gaúcho e Hotel EFAP Center. Estamos esperando por você. Para você que está em casa nos assistindo, convidamos a todos a virem conhecer o Divas Estúdio Hair. Venham conhecer os nossos serviços e estaremos felizes em poder atendê-los. Temos um ambiente aconchegante aguardando por você. Venha você também para o Divas Estúdio Hair. Estou convidando a todos vocês para virem até a panificadora Nosso Pão para provar os nossos produtos que são feitos com muito amor e carinho. São produtos, hoje temos produtos na linha saudável, temos produtos orgânicos, estamos com a linha fitness e gostaria de convidar a todos vocês. Você quer vender o seu cabelo? Nós do Beca Criativa esperamos você. Compramos seu cabelo e pagamos à vista. O nosso telefone é 49-3323-0819. Cabelo virgem, sem química e sem fios brancos. Esperamos você. Quero aproveitar essa oportunidade para convidá-los para conhecer a Big Golden Tour, agência de viagem e operadora de turismo aqui de Chapecó, que tem a oportunidade de levar as pessoas a viajarem para todos os lugares do Brasil e do mundo. Queremos lhe ajudar a realizar o seu sonho, a conhecer aquele destino, aquele lugar que vale a pena, que está nos seus planos. Venha para a Big Golden Tour e aproveite essa oportunidade de realizar o seu sonho, de conhecer o melhor do Brasil e do mundo. A empresa está no mercado há quase 10 anos e a gente trabalha com a construção de casas, apartamentos e também com o ramo de material de construção. A construtora, então, a construtora Tressold e a ConstruMais Materiais de Construção, onde na loja de material de construção a gente trabalha com mais de 5 mil itens na linha de acabamento, porcelanato, tintas, tubos e conexões. Uma linha completa na linha da construção civil. Procure a ConstruMais e a construtora Tressold. Aqui da cidade de Chapecó, aproveite e vem para cá. Nós somos uma empresa que trabalhamos com toda a linha de jardinagem, desde os insumos, pedras decorativas, vasos, como também toda a parte de plantas ornamentais, gramas em leiva e a produção de flores para jardim, flores em vaso e também toda a linha de produção de temperos, que são comercializados na cidade e são produtos que estão aqui à disposição para as pessoas também que nos visitam para fazer a compra no varejo. Ambiflora em Chapecó. Esperamos por vocês. Para cuidar da saúde do seu carro e também da sua saúde, o lugar certo é na loja do óleo. Isso mesmo, cuidar da sua saúde na loja do óleo, porque trocando óleo aqui você ganha uma higienização para o ar-condicionado. E olha só como fica o filtro quando você demora para trocar. Isso prejudica a sua saúde. Aqui na loja do óleo é totalmente grátis a higienização. Se precisar você só paga o filtro, se precisa trocar, se não, não paga nada. E o preço do óleo é o melhor da cidade. SJ a 12,90 e a Granel a 11,90. Então, vem para a loja do óleo. Não passe esse verão em branco, passe hoje mesmo na RC Piscinas e garanta um verão muito mais refrescante e divertido para toda a sua família. A RC Piscinas tem piscinas adulto e infantil, spa e piscinas com spa. São diversos tamanhos e modelos para proporcionar momentos inesquecíveis de diversão e lazer à sua família. Visite nosso showroom e escolha a sua. Temos equipes especializadas para instalar sua piscina em apenas 3 dias. Ligue ou faça-nos uma visita. RC Piscinas, BR-101 em Palhoça, fone 3380-0177. SL Projeta, a sua loja especializada em projetos de churrasqueiras rotativas, grelha de elevação, lareiras a gás e a etanol. Confira nossa linha completa de lareiras fabricadas com chapa naval, fornos e fogões pré-moldados, ferro fundido, esmaltados e aço inox, além de uma grande variedade de acessórios. SL Projeta, só quem é especializado tem a solução completa em churrasqueiras. Consulte nosso site slprojeta.com ou ligue 32367294. Vou contar uma história de um jeito que você nunca ouviu. Ela não está em livros, mas está em minha memória. Uma história que iniciou do sonho de pessoas que imaginaram uma grande cidade. E essa história eu conto agora com muito orgulho para você. Eu nasci aqui. Nasci em um lugar chamado Brasil. Uma terra que não tem idade. Como o vento que sopra sobre as águas do velho rio Uruguai, eu também estou aqui há milhares de anos. Lembro do sol quente, da chuva fria. Lembro do tempo em que os balseiros chegaram a essa terra. Acompanhei famílias que arriscaram tudo em minhas férteis terras. Eram apenas algumas famílias. A produção de grãos era muito pequena. Com o passar dos anos, outros chegaram. E com a força de seu trabalho, conquistamos o Brasil e o mundo. Famílias vi crescer. Gerações se criaram comigo. Saí da subsistência para uma economia em escala. Da atração animal para a industrialização. Incrível como mudei em tão pouco tempo. Hoje sou uma cidade notável, com credibilidade. Onde o desenvolvimento cresce, aliado à qualidade de vida. Me transformei em metal, em madeira, em tecnologia. Ah, eu me transformei em tanta coisa. Eu tenho orgulho de ter nascido do verde dos pinhais. Crescido no verde da soja. No dourado do milho e do trigo em fartura. Que alimentam uma enorme cadeia produtiva. Que sabemos como ninguém transformar em alimentos saborosos. Apreciados em todo o mundo. Desenvolvimento. Obras nunca antes imaginadas. Escolas, hospitais, creches. Crianças aprendendo. Idosos estudando. E eu me tornando cada vez mais bela. Tenho orgulho dos primeiros que aqui chegaram. E de todos que estão chegando. Por terra. Pelo ar. Seja para me conhecer ou viver aqui. Hoje, sou destaque pela produtividade do nosso homem do campo. Pelo orgulho de nosso esporte. Pelo respeito aos nossos idosos. E aos que não tinham casa. E hoje, têm dignidade. Realizamos grandes eventos. Grandes feiras e exposições. E a EFAP, como eu, nasceu pequena. E hoje, é uma das maiores feiras do país. Em volume de negócios e visitantes. Hoje, sou uma cidade recompensada com o maior dos presentes. O sorriso das pessoas que vivem aqui. Quanto devo a você que faz história. Toda essa história, construída pelas milhares de pessoas que passaram e passam por aqui. Gente que foi, e é incansável. Que trabalha dias e noites, aceitando os desafios que a vida traz. Lembro de cada rosto. De cada expressão de orgulho. A vocês, chapecoenses, que aqui chegaram, ou que aqui nasceram, só posso agradecer. Porque sou o vento, a água, o sol. Eu sou a terra. Sou a cidade que você tem orgulho de dizer que ama. Sou Chapecó. Aí você conferiu o programa especial gravado aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Na semana que vem, nós voltamos com mais um programa especial. Quem sabe o programa Cidade Show não vai estar aí na sua cidade. O programa Cidade Show é em todo o estado de Santa Catarina. Sempre mostrando as maravilhas, as belezas. Tudo o que a cidade oferece de melhor, aparece aqui no programa Cidade Show. Que é feito para você, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Aqui na tela da Record News, para todo o estado de Santa Catarina. Não percam! O programa Cidade Show, oferecimento, favoreto materiais de construção. Tudo para a sua obra. PZ pré-moldados, há 11 anos no mercado. Doutor Hérnia, tratamento de hérnia de disco. Clínica Sandrin, oftalmologia e microcirurgia dos olhos. Tectos Incorporações. Nosso negócio é construir o seu patrimônio. Madeireira Catarinense. Madeireira Catarinense. Com a madeira certa, você tem a liberdade de sonhar e realizar. Clube Chapecoense. Faça parte desta família e associe-se ao clube do seu coração. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. RC Piscinas. Curto outono em uma piscina aquecida. R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis.